Meu nome é Arnaldo, estou falando aqui de São Paulo, hoje é 28, aliás 27 de maio de 2018. São 15 horas, domingão, então estou fazendo esse vídeo que estamos procurando por Zefinha, filha de Priscila e Luiz Arcanjo dos Santos, Priscila Rosa da Silva, naturais de Arapiraca, estado de Alagoas, e em 1955 a Priscila, mãe de Zefinha, deixou a Zefinha com uma moça, talvez com uma moça por nome de Maria ou com uma família, não se sabe de certo com quem, porém ficou com a família da região de Lagoa do Félix, lá em Igaci, estado de Alagoas, isso no ano de 1955, e a Zefinha tinha na época mais ou menos 5 anos de idade. Então a Priscila veio para São Paulo, com o tio Pedro, e a Zefinha ficou por lá, nunca mais teve contato, e então estou procurando por Zefinha, quem souber o paradeiro de Zefinha, ou tiver informações sobre Zefinha, a Lagoana, pode ter sido registrada com outro nome, mas que a família biológica dela é Priscila Rosa da Silva, a mãe, e Luiz Arcanjo dos Santos, e que ela foi deixada com uma família na região de Lagoa do Félix, estado de Alagoas, nós procuramos e pedimos, quem souber, entre em contato com este canal, ou pelos telefones 11 22 82 98 81, ou pelo WhatsApp 99 7 66 17 89, repetindo, zap 11 99 17 66, vou repetir que isso é errado, 11 99 7 66 17 89, aqui de São Paulo, Então fico muito grato, meu nome é Arnaldo, e a família toda, tanto os irmãos da Zefinha, como toda a família, aguardam contato, e tem esperança de receber informação sobre Zefinha, a Lagoana de Lagoa do Félix. Muito obrigado.